Bem, está circulando lamentavelmente nas redes sociais um vídeo feito no Hospital Municipal de Paracatu mostrando um vigilante, um segurança, agredindo um paciente. Roda o VT pra gente, Ruyter. Segundo o relato publicado nas redes sociais por alguém que estava no Hospital Municipal no momento da agressão, esse rapaz que aparece no vídeo chegou ao local com o olho queimado com solda, sentindo muita dor, chorando e pedindo atendimento rápido. Ainda segundo o relato que está nas redes sociais, outras pessoas que estavam no pronto-socorro pediam para que o rapaz fosse atendido. No momento, a porta que dá acesso à ala de atendimento médico foi aberta e o rapaz rapidamente entrou pedindo ajuda, mas acabou sendo agredido pelo segurança. Aqui, olha, o que ele está fazendo com o paciente que está sentindo dor. Olha aqui, olha a foto de respeito desse hospital. Olha isso aqui, é ele, criança. Após o fato, a nossa produção procurou a assessoria de comunicação da Prefeitura, que emitiu a seguinte nota. A Prefeitura de Paracatu informa que tomou conhecimento do fato ocorrido na noite de ontem, 9 de junho, envolvendo um vigilante do Hospital Municipal e um paciente que buscava por socorro. A respeito do ocorrido, a Prefeitura realça que agiu imediatamente após tomar ciência do fato, notificando a empresa terceirizada responsável pelos serviços de vigilância e exigindo o imediato afastamento do suposto autor da agressão. A Prefeitura de Paracatu esclarece que sempre opta por adotar esse procedimento de modo a viabilizar a justa apuração dos fatos e assim poder se chegar efetivamente aos verdadeiros responsáveis pelo ato de violência. Entendemos que esse procedimento de apurar todo o contexto seja o mais adequado para se obter uma conclusão real dos acontecimentos. A nota ainda enfatiza que a Prefeitura de Paracatu vem trabalhando enfaticamente no estabelecimento de uma relação humanizada entre população e funcionários da saúde e enxerga com preocupação a cena brusca protagonizada pelo vigilante e paciente. Aseguramos que não compactuamos com o comportamento exposto no episódio e que jamais toleraremos a violência como forma de resolver pendências. Aseguramos ainda que os verdadeiros responsáveis pela cena de violência serão punidos exemplarmente. A palavra que fica diante de tudo que a gente acabou de ver é realmente a humanização. Essa não pode faltar em lugar nenhum, principalmente dentro de um hospital.